Me esponja de maquiagem, tava no meu banheiro, tá mofada, é isso mesmo? Hoje eu tava no meu quarto vendo um documentário E esse documentário específico tava falando sobre pele E como o ser humano foi levado pela indústria da cosmética a usar sabão E o sabão destrói a pele É basicamente isso que eu vi no documentário de hoje O que acontece é o seguinte, eles falaram uma coisa que me chamou bastante atenção Que quando você vê um anúncio de um produto de beleza pra pele Esse anúncio sempre mostra as pessoas com a pele linda dessa distância Mas se você olhar de perto, você vai ver que a tua pele é completamente destruída A tua pele não é lisinha Não importa se você tem dois anos Ela é destruída Ela parece algumas ruas que eu andava lá em Magé, que eu fazia corrida, sabe? Caminhada, porque eu sou muito corredor Isso me chamou bastante atenção E eu falei, cara, a gente precisa conferir se isso é verdade Já que a gente tem um microscópio aqui E é isso que a gente vai fazer hoje, basicamente Como que é a mão de vocês? Ai, minha mão é linda Deixa eu começar pela minha Ai, meu Deus Que bolhas são essas? Ué, é bolha da vida Cara, lembra daquela bolha do aniversário da Samanta? É aqui, ó Você tem um monte de bolinha na mão Ué, cara, mas essas bolinhas fazem parte Olha a pele da bolha É que nem vitamina C Mas, ó, minha mão é limpinha Ah, você acabou de tomar banho Que a cabeça... Ali, ó Isso é um pentelho, Bruno? Bruno, o que é isso? Ele é grande, né? Esse pelo não tá aqui Ele não existe Não, 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 não Esse pelo não está aqui Ele não tá Não adianta falar que ele tá porque ele não tá Pera, perdi Aqui Caraca, mano, ele tá dentro da minha pele? Isso é a cicatriz? Essa cicatriz Tinha um pelo ali, hein? Desce aí, desce um pouquinho Tinha, eu tô tentando descer Aqui, ó Cara, mas não parece que ele tá dentro da pele? Olha Tem a pontinha entrando pra dentro da pele? Tem uma parte aí dentro mesmo De quem que vocês querem ver a mão? Do Kevin Eu acho que seria legal da Isa, né? Do Kevin Eu acho que seria legal da Isa Vem isso, vem aqui Depois a gente vê a do Kevin Eu tô com muito medo Se eu vou poder mostrar o que a gente vai encontrar na mão do Kevin Bota a mãozinha aqui É uma arinda Ó, já começou Calma, em que ponto preto é esse? Eu não faço a mínima ideia É você que tem que me dizer Eu sou destra ou canhota? Eu sou destra Passou Eu acho que tem um pelo azul Eu tenho um pelo azul Isso tá dentro Moleque, isso aqui é um protozoário Peraí Será que é uma veia? Não é uma veia São mãos de trabalho De trabalhadora É De ficar carregando tripé de um lado pro outro E esse glitter aqui também é de trabalhadora? É de car... Tá bom, né, Edvia? Minha mão, tô cutucando com nojo Posso lavar? É, cara Tá complicado isso Caraca Deixa eu ver a tua, Kevin Vem pra cá Tá, vou lavar a mão Kevin tem uma condição Onde sempre que ele tem um tipo de irritação, de estresse Nasce uma alergia na tua mão, correto? Coisa assim Coisa assim O nome dela é Neurodermatitis Isso em alemão É Em português, eu acho que é Neurodermatite Eu acho Meu Deus, Kevin Tá bem seca Certeza que não é outra coisa Acho que não Eu tô com um pouco de medo Que tem umas teias, sabe? Minha mão é muito velha Parece uma casquinha assim de... Casquinha seca assim, de fruta É, casquinha de... É Mas, ó Dentro da tua mão tem alguns pontinhos molhados Olha Ah, sim Tá usando a mesma coisa da Isa, moleque Nossa, é muito... É bem melhor do que a Isa O que me assusta é que tem uma cabecinha Meu Deus, tira isso daqui, Kevin, por favor Vou falar uma coisa pra vocês Que é uma regra universal do microscópio Da vida, tá? Qualquer coisa que você olha ao teu redor Seja teu computador Seja tua comida Seja tua caneca Teu garfo Tem cabelo Tudo no mundo tem cabelo Esse aqui é o controle do Playstation 5, tá? O DualSense Olha a coisa interessante, cara Olha isso Sabia que tinha essas texturas no analógico? Tá meio sujo, né? Tá um pouco sujo Mas o mais interessante é esse daqui, cara Isso aqui dá pra ver a olho nu, tá? Mas... Você não sabia disso? É muito pequeno Eu senti uma textura, mas eu nunca olhei É, ó Tem os símbolos todos aqui, ó Tirado É um nível de detalhe elevado ao extremo, né? Mas tudo bem Temos outras coisas pra poder ver Papel higiênico Quer apostar que tem pelo? A gente aí tá novo ou tá... Tá novo, tá novo Eu espero que esteja novo Olha, olha Já achei Mais de um Ai, que nojo Você passa isso na bunda E esse aqui dá aquele papel higiênico caro Aquele de... Folha dupla? Folha tripla Saiba que o papel higiênico que você passa no teu popozinho Tem pelo E tem outras coisas também O que é assustador... Cara, não, sério Não é possível Vamos tirar um pouquinho Pra poder tirar a camada contaminada, sabe? É que nem quando você pega o prato de baixo Olha, já tem Tem pelo Aqui, ó Que nojo Olha Que isso? Isso é pelo também? Isso é... Cara, é alguma coisa, velho Temos mais coisas Isso aqui é teu? Qual o nome disso? É... Isso aí eu pentei a sobrancelha Mas eu nunca consegui limpar Eu acho que eu vou parar de usar, na verdade Vamos descobrir como eu pentei a dor de sobrancelha da Isa Meu espelho de sobrancelha Irmão Irmão, que isso? Eu acho que é mais legal que você pode ver as cores do cabelo que ela já teve Pois é Isa, o que são esses pontinhos pretos, Isa? Ai, eu não quero nem saber Que nojo Eu vou lavar isso hoje Me esponja de maquiagem Ah, moleque, aí, perfeitinho Não consigo ver isso, não Tripofobia? Não consigo ver, real Você não sabia que esponja de maquiagem era assim? Não Mas, cara, tá limpinha? Eu quero ver tu ver a outra lá Mas aqui, vamos lá É porque aqui, ela não foi usada desse lado, tá? Mas tem um pelo Aqui tem base E pelo A outra é a seguinte A gente descobriu que a gente tinha uma outra Que eu não uso, por sinal Mas tava no meu banheiro Tá mofada, é isso mesmo? É, tá mofada Que... Você já usou isso alguma vez? Algumas vezes Essa aqui é a garrafa onde eu bebo água Eu tô com medo de depois não querer explodir esse negócio Mas vamos lá Mostrar bem na boca Tô mostrando aqui, bem na boca Onde encosto minha boca Olha, olha Olha Não Pera, calma É uma coisinha Isso aqui é uma ferrugemzinha básica Pra aumentar Olha, uma ferrugemzinha aqui Tem pelo Tem pelo Pelo é normal Pelo é normal A gente já definiu É pra aumentar o... O imunossistema imunológico Isso aí com certeza também é Que que é isso? É marrom? Isso é ferrugem, cara Isso aí é alumínio, alumínio É ferrugem? Esse aqui não Isso aqui é de pobre Você lava isso aí, Bruno? Lavo, cara Eu uso até a escovinha pra lavar Agora a escovinha eu não quero passar nisso, não Ó, dentro tá ok Não Que que é isso? Tá ok Acúmulo de baba Meu Deus, cara Eu vou te amar de Fred Calma aí Vamos levar pro nível extremo isso aqui Ai, que nojo Isso foi o tênis que eu usei pra treinar hoje Se eu botar por aqui A gente vai ver só Caraca, dá pra ver todas as fibras Dá Que maneiro Pelo Isso é bem legal Porém O que se eu fizer isso daqui? Ó Não tô vendo Aí Pelo Pelo, cara Ah, desiste Não tem mais o que você Não tô vendo nada demais aqui Que isso? Não 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 é um buraco não É um animal? Eu espero que não Moleque, descobrimos uma nova espécie de dinossauro Tá aqui nesse momento exato Foi morto pelo chulé do Bruno Tem outro Isso aqui é um fóssil Eu tenho certeza que isso aqui é um fóssil Isso aí eu acho que era uma lacraia Eu tenho medo de lacraia Alguém pega a Nina pra mim, por favor Ah, enquanto isso Vamos ver se o meu implante dá certo Ó Até emociona, né? Meu Deus, cara Vem, filha Ó quem chegou Tá tudo bem, filha? Não Não mesmo Sai daqui, vacilão Vamos ver como que é a Nina O que eu fiz para merecer isso? Pelos Pelos Filha, você tem pelos Legal Deixa eu ver aqui Não, pelo amor de Deus Na orelha Na pata e na orelha Moleque, a Nina é limpinha, cara A Nina é limpinha Oh meu Deus Ela tá se mexendo Aí fica mexendo Microescola Esse pelo preto Ela tem os pelo preto Ela tem os pelo preto Olha que linda Deixa eu ver aqui a pata É um leãozinho Deixa eu ver essa unhazinha dela Tá safe Tá safe Falaram que iam me dar comida O que é isso? É a tetinha dela Ai, que susto É a tetinha dela Meu Deus Achei que fosse um bichinho Ai, meu Deus Já fez a tetinha da vida Meu Deus Ô Nina Você precisa de um banho mesmo, hein, filha Mas você tá limpinha Por incrível que pareça Cara Tá bom Descobrimos que Absolutamente tudo no mundo tem pelo Que a pele realmente É algo Vai descer, meu amor Paguitinho Que a pele realmente É algo Destruído Você não mostrou sua barba, né? Uma barba branca? É, uma barba branca Que isso? Que branco aqui, gente Isso aqui não é Isso aqui é É a da Manchon Aham É a base que pintou ela Pô, vocês estão querendo me assustar É verdade Ela tá dourada Nossa, ela tá brilhada Olha, dá pra ver até o corte dela Bruno, eu acho que é branca mesmo Mas ela é transparente essa daí Cara, dá pra ver o corte Não é branca nada, cara Não tem barba branca, não tem pelo branco Bom, é isso Vimos que tem pelo em tudo Que a Isa precisa explodir esse troço daqui E que a Nina Aparentemente está limpinha Não encontramos nenhum carrapato nela Apesar da Thumb Que vocês viram na Thumb Deixe seu like, se inscreve no canal Assista esse vídeo daqui Um beijo Valeu Ah, a menina tá mais limpa que o meu negócio Éh, éh, éh Éh, éh, éh E aí Éh, éh, éh Éh, éh, éh